Oi amiga, tá aparecendo aqui muito bem, por dois motivos eu estou aparecendo aqui fazendo esse vídeo, o primeiro pra falar pra vocês que eu estou ótima, graças a Deus, eu tô me sentindo zerada praticamente, aí eu tenho um pouquinho de fraqueza? Tenho, mas perto do que eu tava amiga, eu tô me sentindo maravilhosa, muito bem, obrigada, quero agradecer vocês de novo né, pelo carinho, agradecer esse carinho lindo e cheiroso que eu tive todos esses dias, na verdade são carinhos que eu tenho sempre, mas esses dias eu doente, vocês assim ó, superam, ganharam o nível de carinho e coisa mais linda do mundo, eu voltei lá no Instagram e fiz uma enquete aqui no YouTube também, eu falando que eu queria decorar a casa de Páscoa, porque era um desejo que eu tinha esse ano, eu tinha ficado doente, eu achava que não ia conseguir fazer, mas graças a Deus é Páscoa, hoje é sábado e eu tô me sentindo muito bem, então eu vou começar a fazer a decoração aqui em casa, e eu perguntei pra vocês se vocês queriam que eu fizesse um vídeo mostrando as decorações, vocês falaram que sim que queriam, então aqui estou, vamos começar esse vídeo com decoração de Páscoa, comida, tudo que eu for fazer aqui na Páscoa, eu vou mostrar pra vocês, like do amor, bem lindo, maravilhoso, like do amor assim né gente, pra sempre, pelo amor de Deus, e se inscreve no canal se você gosta desse tipo de vídeo gente, quase não vem com essas coisas aqui no canal, e eu só vou saber se vocês gostam, deixando o like do nosso amorzão e se inscrevendo também, tá bom? Então ó, já peguei algumas coisas aqui, algumas outras coisas eu tinha comprado já há um tempinho, pra poder fazer nosso almocinho de Páscoa, coisa de decoração, e vou mostrar pra vocês o que que eu quero fazer De começo, eu cismei que eu quero fazer essa guirlanda que vocês estão vendo aí do lado ó, quero fazer, já peguei aqui os galhos todos, e vou tentar fazer com vocês aqui, espero que dê certo né, mas parece ser muito fácil, então eu quero tentar fazer ele Vou mostrar pra vocês o que que eu tenho aqui pra fazer, primeiramente, essas guirlandas, essa guirlanda, porque ela vai lá na porta, lá na frente Ó, tá vendo? Peguei aqui os galhos, peguei aqui, tem umas florzinhas também ó, então eu vou tentar, tá fazendo essa guirlanda, espero que dê certo né, espero muito que dê certo E vamos ver se eu vou conseguir fazer isso daqui, não tem segredo né, como vocês viram, é só fazer o rodeado, e depois ir colocando, e eu quero escrever também na cartolina, ele está vivo Vamos lá, ver se eu consigo fazer Olha amigas, ficou assim, aqui eu vou tentar encurvar ele um pouquinho pra ficar mais certinho, mas eu só virei, sabe? Eu só fiz o círculo mesmo, eu amarrei aqui com cipózinho ó, mas depois eu vou colocar a florzinha ali, e vai ficar escondido Mas ficou assim ó, vou dar uma cortada em alguns galinhas, e eu vou colocar as... eu tenho esse galho seco aqui também ó, não sei se eu vou fazer alguma coisa com ele E vou colocar aqui algumas florzinhas, sabe? Ela vai ficar bem bonitinha amiga! Faz aí na sua casa no próximo ano Ó, vou terminar de fazer, tá? Mas não tem segredo, vocês pegam lá no canteiro um galho, faz o círculo, ó, depois vocês estão decorando da forma que vocês quiserem, tá? Eu vou cortar aqui esse galho aqui maior também ó, os que estão mais grandão assim ó, eu vou cortar, eu vou deixar mais ali pra cima, tá vendo? E vou decorar com a florzinha, aí tem o papel, tem um durex aqui ó, ou você pode colocar com cola quente, ou você pode colocar com esses cipózinhos aqui, tá vendo ó? Eu acho que eu vou colocar com ele, que eu acho que combina mais, mas é isso, então eu vou terminar de fazer, e já mostro pra vocês como é que ficou Olha amigas, coloquei as flores aqui no canto, ficou muito lindo, agora tô vendo aonde que eu vou colocar a frase, né? Que papel eu quero colocar aqui no meio, aí eu vou achar uma posição boa, acho que é assim né ó, assim fica bom Vou colocar mais alguma flor aqui ó, e já vou fazer a frase, e tá pronta, e vou colocar na porta Olha gente, fiz aqui essa frase, colei essa cruzinha que eu também que fiz, ó, ele vive e reina para sempre, e vou colocar essa daqui, aqui ó, assim, tá vendo? Vou colocar assim na guirlanda, como eu vou colar eu não sei, eu acho que eu vou colocar algum durex ali por trás, e vai ficar assim, depois de pronto, assim E aí eu vou mostrar pra vocês ele na porta, ficou assim ó, ai tô apaixonada, eu achei que ficou lindo, vou colocar lá na porta Aí amigas, olha, eu comprei TNTs, verde, comprei esse laranja, comprei cartolina laranja, cartolina rosa, cartolina branca, pra fazer coelhinhos, e pra fazer cenourinhas Comprei algumas coisas pra decorar a mesa, esse coelhinho, minha mesa é pequena né, então não cabe muita coisa amanhã, pra arrumar amanhã pra almoço Aí eu comprei um coelhinho, nem lembro mais o que eu comprei, ah, comprei flores, olha, são coisas que já faz um tempo que eu comprei, ó, flores, eu tava tudo guardado Só esse daqui ó, esse daqui eu comprei hoje, esse daqui, ah, esse daqui também faz um tempinho que eu comprei, ó, são tipo cálices, que eu vou colocar aqui em cima da mesa pra decorar a mesa no almoço Eu comprei dois, ó, tá vendo? Não pra fazer muita coisa porque, né amiga, não tem espaço Esse daqui ó, eu comprei pra fazer o ramo da cenourinha E aí não sei né, vamos tentar ver o que a gente ia conseguir fazer Esses daqui, essas argolas, porque eu vou fazer orelhinhas de coelhinho com TNT verde, vou cortar e vou fazer também, vou fazer umas seis, umas quatro, que é só a gente mesmo Ah, eu comprei uns confetes, olha, confetes de chocolate, que eu vou colocar dentro do negócio pras crianças Eu não lembro o que é isso, que já é o tanto tempo que tá guardado, ah tá, são uns talheres que eu achei bonitos, ó, tipo mármore e assim Eu queria branco, né, mas não tinha, eu trouxe esse mesmo, só pra enfeitar a mesa Faz tempo eu comprei esse daqui, nem lembrava mais Mais argolas, comprei também esses, como é que chama isso? Aqueles lacinhos já prontos, ó, pra decorar também Eu vou fazer tudo, amiga E esse daqui eu também já tinha há muito tempo Então são coisas que estavam tudo guardadas Que eu tava comprando pra Páscoa, pra fazer, pra arrumar Menos esse que eu comprei hoje, né, como eu disse E vamos ver, eu vou fazer agora as orelhinhas pra colocar aqui, ó Vou filmar pra vocês Eu vou tentar fazer, gente, não sei fazer muito bem não Eu vou tentar fazer e já mostro pra vocês, tá? Só pra mostrar pra vocês A sujeira que ficou aqui, minha amiga do ano de casa É galho pra todo lado E eu limpei tudo isso daqui hoje, gente Passei pano em tudo, limpei tudo Pra sujar de novo, né? Não tem problema Amigas, eu espero que vocês estejam conseguindo ver Ó, eu já fiz um, tá vendo? Super simplesinho, ó, mais bonitinho, né? Uma orelhinha Eu acho que eu vou colocar um assim aqui ainda, aquele verdinho Acho que eu vou pôr ainda Como é que eu fiz, ó? Eu cortei o TNT normal, ó Qualquer forma mesmo E aí, você tá conseguindo ver? E aí, ó Eu vou cortar assim, ó Uma grosseria Numa grossura aí de uns dois dedos Assim, ó Tá vendo? Assim E vou pegar uma argolinha Eu paguei dois reais com quatro argolas Por barato E aí a gente só passa aqui pro lado, ó Dobra ele assim no meio Dobra assim Aí passa aqui, ó Tá vendo? Aqui no meio, ó Assim Aí já vai ficar assim Tá vendo? Ó Aí ficou assim Esses dois assim pra cá Só que ficou quadrado Tá vendo que ficou quadrado, ó A ponta Aí vocês vêm com a tesoura E dá o acabamento, ó Fazendo uma orelhinha Tá vendo? Redondinho assim Faz do jeito que vocês quiserem Se quiser fazer antes também Antes de colocar aqui dentro Pode Aí vai dando o acabamentozinho Pra vocês achar que fica bonitinho Olha só Tá vendo? Só isso Ó Já fiz dois Agora eu vou fazer outros dois Mas é super fácil, você viu? E fica bonitinho, gente Olha Vou fazer no outro E fica bonitinho Olha o que eu achei aqui em casa Aqueles... Como é que chama isso, gente? Aqueles strass que cola, sabe? Ó Não sei se eu vou colocar ele No meio aqui, sabe? Um pinguinho Vamos ver se vai ficar bom Amigas Olha como é que ficou Coloquei os strassinhos Achei que ficou mais bonitinho Do que colocar os lacinhos Né? Achei que ficou mais bonito, ó As orelhinhas Aí aqui no meio vai guardanapo Amanhã vocês vão ver Que hoje é sábado Tô agilizando essa daqui pra amanhã Aí na hora de arrumar a mesa Vocês vão ver como é que vai ficar bonito Mas eu achei fofo Essas orelhas, gente Tão facinho, né? Amigas Acabei de fazer essas cenourinhas E dentro tem chocolate Tem confetes E vou falar pra vocês como é que eu fiz É muito fácil Isso daqui é papel cartolina Eu fiz um quadrado E fui fazendo o cone, né? Assim, ó Girando, tá vendo? Um cone Aí eu coloco o confete No papel filme, né? Porque se colocar eles assim Sem nenhuma proteção Vai derreter tudo E vai manchar a cartolina, né? Vou mostrar pra vocês Como é que eu coloco Eu coloco o confete dentro Eu embalo o confete No papel filme E depois eu coloco ele aqui dentro E aí, o que eu tô fazendo? Essas folhinhas, né? Da cenoura É esses negócios aqui de bala, ó Né? De bala Aí eu vou torcendo assim, ó Eu pego uns dois, três Vou girando Até aqui em cima Aí eu viro aqui, ó Coloco aqui na ponta Nessa ponta aqui, ó Eu amasso assim Coloco na ponta E coloco um durex mesmo Um pouquinho de trabalho Nessa parte, mas Eu só tenho durex aqui, né? Me coloco em dinossauro Se a gente for parar Mas dá certo com o durex também E aí fica bonitinho, né? Eu vou colocar na mesa amanhã Ainda não sei como O que que eu vou fazer Mas tô fazendo E fica pras crianças Comer depois E eu achei bonitinho E acabei fazendo Acabei criando aqui Fica uma ideia pra vocês No próximo ano Que quiser fazer Essas cenourinhas Que eu achei muito fofinho Bom dia, amiga Ontem Domingo de Páscoa Ontem eu parei de gravar Porque eu tive que fazer As coisas em casa E eu acabei parando de gravar E vou continuar hoje E ontem eu parei realmente Na cenourinha E nos No guardanapos, né? Eu acho que eu não vou fazer mais nada Até porque minha mesa é pequena E não cabem muitas coisas, né? Vou ver se eu coloco Alguns ramos de folha na mesa De almoço Nós vamos fazer uma moranga Com camarão Uma batata ao forno Com queijo E vou fazer o mousse de maracujá Também Pra gente comer de sobremesa Coisa simples assim Nada demais E é isso Eu vou mostrar pra vocês Aqui na mesa As coisinhas que eu vou arrumar Pera aí Tá vendo? Só ficou esses daqui mesmo Pra mesa Nem sei como é que eu vou arrumar Essas cenourinhas Mas eu vou dar um jeito De arrumar bonitinho Também a mesa é pequena Não é uma mesa grande Então dá pra colocar muita coisa Porque aqui ainda vai os pratos Vai o suplaste Então tem que ter espaço Pra poder colocar as coisas Pra gente comer afinal, né? Mas ficou assim, ó Bem bonitinho Eu coloquei Peguei esse bombom aqui Fiz isso daqui Esse daqui Eu contei pra vocês Que eu comprei uma taça Isso daqui é vidro Aí eu coloquei a florzinha Vou colocar na mesa E depois eu mostro pra vocês Os chocolates estão aqui Porque eu ia fazer Alguma coisa com eles Eu queria encapar Fazer coelhinho Mas eu não consegui, gente Não é que eu não consegui Não vai caber na mesa, né? Acho que vai ficar muita coisa na mesa Não vai ter espaço pros pratos Pro copo Enfim Então acho que isso daqui Eu não vou fazer nada, não Vai ser só esses daqui mesmo E depois eu mostro pra vocês Como é que ficou Ó Vai separear as coisas aqui Que eu vou fazer o mousse de maracujá Pra gente comer de sobremesa Faz tempo que eu não faço mousse de maracujá aqui em casa Então eu vou fazer E é super fácil, né? Bate a polpa Depois coloca o... Eu vou deixar pra vocês aí a receitinha Mas todo mundo sabe fazer mousse de maracujá, né? Vou deixar a receitinha do lado pra vocês Então vou bater Vou deixar na geladeira Pra ficar bem... É... Bem consistente, né? E pronto Aqui do lado A moranga e o camarão Que o Jonathan vai fazer, né? Lindo E aqui já tá pronto Eu só vou colocar um pouquinho dessas sementes em cima Isso, gente E pronto, gente! Gente! Ficou assim o nosso mousse Que muito lindo, né, vida? Muito lindo Olha só Deixa o seu like no canal, pessoal Isso Deixa o seu like e se inscreve, né, vida? E ativa o sininho pra receber notificações Isso Coisa linda Agora eu vou botar isso aqui na geladeira Tá? Eu bati por cinco minutos Vocês viram a receitinha aí, né? Vou botar Vou cobrir com filme aqui E vou botar na geladeira E vamos terminar aqui, ó Olha que coisa linda Tudo cortadinho Já tá temperando aqui E tá limpando aqui, né, vida? Isso Tá lindo Agora tá faltando os tomatinhos Pra colocar também na moranga Vou descascar essas batatas Que eu vou fazer com queijo E também já separei o brócolis Pra colocar no arroz Já tá lavadinhas Tudo Tudo quase pronto Tchau Tchau Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Com esse daqui, que é pras crianças Mais pras crianças, na verdade, ó E é isso Minha amiga, acabou o vídeo Voltei com a franja A Elisinha voltou com a franja, gente Fez franjinha de novo Ó, se vocês gostaram desse vídeo Gente, mais casa, mais rotina de casa Comentem aqui embaixo, tá bom? Pra eu saber que vocês gostam Deixe o like do amor também Porque é muito importante, simplesmente a gente sabe que vocês gostaram Deixando o gostei, né, afinal, né Comida tava boa, Elisinha Ela não gosta de camarão, gente Ela comeu batata, tava boa batata que a mamãe fez Então foi muito gostoso, gente Um almocinho muito bom Enfim, hoje, né, foi um almoço especial Para uma pessoa especial, que é o nosso Jesus Cristo Lindo e maravilhoso, que morreu E ressuscitou e reina para todos Sempre, então é aí Um almoço especial pela Páscoa A verdadeira Páscoa, né amiga, porque a verdadeira Páscoa a gente sabe qual que é A morte e a ressurreição Do nosso Cristo lindo Então eu amei Primeira vez que eu faço essa mesinha mais bonitinha aqui em casa Primeira vez que eu faço Vou estar fazendo sempre Gostei muito Porque toda vez passo helicóptero quando eu tô gravando Que ódio Eu achei que ficou muito bonitinho Já fui lá no Shopping Achei um monte de coisinha bonitinha de Páscoa Então já vou comprar pro ano que vem Então é isso, se inscreve no canal se vocês gostaram Deixa o like do amor E até o próximo vídeo Beijo nesse coração cheiroso Tchau 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 Tchau